Olha o Davi, nós estamos voltando agora, hein Davi? Era o dia de trem que passava. Era? A maioria desse período é o dia de trem. Ah! Feito na mão. Na mão? Na mão, cavalo. A Laila. Oi Laila. Acelera Laila. Acelera Laila. Eu fico quietinha. Olha Laila, está empurrando o seu time? Deixa eu ver a Thalice se você está empurrando o pai Laila também. Ô Thalice, você está empurrando o seu pai aí? Está tentando. Está tentando? Está fazendo força, hein? Está até suando, hein? Sua roupa está toda molhada atrás. Atrás do Davi, Davi. Vamos embora, Davi. Gira, Davi. Não faz muita força não, Davi. Então você cansa e não chega. Vai, ó. Aqui está aqui da praia de Mica, ó. Laila, Laila. Faz força, Laila.